E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje no quadro Por Onde Anda nós vamos conversar com um ator que fez muito sucesso, principalmente na década de 80, quando ele ainda era um jovem ator, um ator mirim, eu estou falando de Igor Laje. Nós vamos bater um papo e vocês também podem participar desse bate-papo, mandando sugestões, mandando perguntas, inclusive para o Igor. Ele já está na live. Nós vamos aguardar. Viviane Miranda, minha amiga, um beijo para você, Vivi. Também fez muito sucesso na década de 90, né, Vivi? No Raul Gil. Foi brilhante a sua parte. Beijo para você, Kleber Barbosa, meu amigo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação aqui. E aí, meu amigo? Fala aí, Elton. Beleza? Boa noite. Beleza. Como que você está? Cara, estou ótimo. Quer dizer, poderia estarmos melhor, né? No vídeo, né? Mas... Igor, é um prazer ter você aqui no programa Na Lente para bater esse papo. Você que é um ator que começou tão jovem e já tem um currículo tão vasto na televisão, você vai poder compartilhar com a gente um pouco da sua história, a sua história profissional, a sua história de vida. E para a gente é muito gratificante ter você como referência profissional para revelar um pouco dos bastidores aqui com a gente. Vamos lá. Um abraço, meu querido. Vamos sim. Vamos falar aí um pouquinho, vamos bater um papo. É sempre bom contar um pouco da história. Então, os anos já não são mais os mesmos, né? Já se passaram... Já se passaram há alguns anos, a sua semelhança... A sua semelhança ainda é muito próxima, por conta dos seus olhos, né? Que acredito que seja uma marca muito forte em você. E, se eu não me engano, já tem, eu acho que uns 30 anos da novela Top Model? Sim. É, na verdade, a Top Model foi a minha terceira novela, né? Isso. Eu tenho aqui, rapaz, uma lista de obras que você participou, mas eu gostaria de começar com Top Model, que eu acho que esse ano completa 30 anos aí de uma novela que marcou época também. E foi uma novela que você teve uma grande expressão também. Você interpretou o John Lennon. Verdade, assim, foi uma novela que projetou mais, né? Marcou muito. Tanto que, até hoje, as pessoas lembram muito da Top Model, né? Eu tinha feito outras novelas, fiz depois outras novelas, mas, até hoje, as pessoas focam muito no John Lennon, né? Perguntam sobre o Maradona, como é que era. Algumas pessoas até me chamam de Maradona. Pra quem não sabe, Maradona era o cachorro da novela, né? Então, assim, foi uma novela deliciosa de fazer, né? Porque a gente fala, a gente viveu um momento de praia, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de a praia, eu fico... É o meu lazer, vamos dizer assim. Então, eu... Eu me senti em casa, né? Eu me senti em casa, eu gostava muito de estar fazendo a novela, era um pessoal muito divertido. Eu entrei na novela um pouco depois que todo mundo, né? Mas foi muito legal, foi muito gratificante fazer. Era uma família, né? Você era muito jovem. Aquele cenário de praia, aqueles atores, inclusive, jovens, bem extrovertidos, que contracenavam com você, ali era tudo brincadeira pra você, não, Igor? Então, eu costumo dizer, a gente se divertia, né? Porque, assim, eu saía da escola, eu ia pra praia. Era mais ou menos isso. Porque a gente gravava na praia, quando não gravava em estúdio e também, às vezes, praia. Então, assim, era uma diversão pra todo mundo. Nós éramos bem jovens, né? Eu, uma criança. O Marcelo era um pouco mais... Um pouco mais velho, né? Vamos dizer assim. E... E a gente... Como eu disse, era uma família, a gente se tornou uma família, né? É... Eu acho que eu nem cheguei a contar isso da outra vez, numa outra live que eu fiz, mas teve uma situação de que a diretoria da Golbo, ela pensou em trocar o Nuno como pai. Só que a gente já tinha gravado alguns capítulos. Aham. Os filhos se reuniram e fomos na diretoria. Eu fui na brincadeira, né? Como eu falei, eu me direi... Na verdade, era uma inserção pra mim. Então, a gente foi pra pedir que não tirasse o Nuno, que mantivesse ele lá, né? Pra poder... Pra poder dar... Tá dando continuidade ao trabalho, né? E aí, o pedido foi atendido, né? Foi atendido, foi atendido. E fluiu muito bem. Eu como falei, é... Uma família muito... muito... Ativa, vamos dizer assim. A gente se via todo dia, a gente gravava muito junto, né? Tinha a Carol, né? A Gabriela, o Marcelo, o Henrique. Então, nós éramos a Zezé Polessa, o Evandro. Então, era um núcleo muito divertido e muito unido. Você falou da Zezé Polessa, ô Igor? Foi uma novela que marcou pra... A geração, inclusive, de muitos atores. Tanto na sua vida, como da própria Zezé, como da Camila Pitanga, Carolina Dikma também. Não, não. Elas não fizeram. Elas fizeram Sex and Bill. Isso, isso. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, na Top Model, Evandro Mesquita. Evandro. Isso. Alexandre Frota, Maluta, Maturgo, Céssio, Magalhães. É. Então, para o Evandro Mesquita, inclusive, foi há um tempo atrás, deve ter uns dois ou três anos, a gente também fez uma entrevista com ele e ele citou a Top Model como uma novela que abriu portas pra ele. Acho que foi o primeiro trabalho dele de interpretação mesmo como um ator fixo em uma novela. Eu acho que foi essa. Então, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Foi a primeira novela dele. Não sei se foi a primeira, mas a de destaque, vamos dizer assim. A da Zezé também. A da Zezé foi. A Zezé Polessa foi. Com certeza. Marcou muita gente, né? Foi a primeira, acho que, do Marcelo. A primeira da Gabriela. Enfim, foi a primeira de muita gente. Eu acho que quem estava ali, assim, da garotada, que já tinha feito alguma coisa, fui eu. Eu já tinha feito duas, né? E foi só nas torres que já era bem calejado, vamos dizer. E vem cá, você tem contato com essa galera ainda? Então, a gente... Cada um acabou seguindo meio seu rumo, né? A gente, quando se encontra, é um encontro gostoso. Mas o Marcelo, enfim, a gente acaba tendo as pessoas pela rede social. Marcelo, Gabriela, Carol. O Henrique, que eu encontrei da última vez que a gente fez uma homenagem para o Nuno, no programa do Gugu. E foi bem legal, assim, esse reencontro. Ele trabalha hoje como advogado. E ele trabalha no centro. Encontrou no centro do Rio de Janeiro outro dia também. Legal. Rio de Janeiro, no centro. E a gente acabou se esbarrando lá. Mas tem telefone, enfim. A gente tem um contato. Ó, o Marquinhos, Marquinhos Gomes, pergunta... Marquinhos Machado, ele pergunta se você ainda está na Rede Globo. A gente vai deixar um pouquinho para o final a grande revelação do que você faz hoje. Porque nós estamos no quadro Por Onde Anda, Igor. Inclusive, hoje, mais cedo, você não vai conhecer, eu acho, acredito eu. Pelo menos, pessoalmente, eu sei que você não conhece. Porque ela me ligou. A Elisa Rosa. É uma atriz que fez vários trabalhos também na Rede Globo. Está voltando para casa. E eu tenho um grupo de WhatsApp que eu mando disparo, né? As nossas entrevistas. E ela falou bem assim, nossa, mas como ele cresceu! É assim, como ele cresceu? Olha que engraçado. Ela falou assim, eu não conheço esse menino pessoalmente. Não conheço esse menino pessoalmente. Mas ele cresceu e tal. Infelizmente, acho que ela não vai participar da nossa live. Mas depois você entra aí no meu Instagram. Elisa Rosa. Está voltando agora. Inclusive, ela foi convidada para fazer um trabalho agora na Globo. Retornar à casa. E está super feliz com esse convite. E vai dar super certo, se Deus quiser. Mas, gente, está... Isso é uma coisa engraçada, né? Todo mundo vira para mim e fala, cara, como você cresceu? Eu falei, gente... Como é que é isso, né? A pessoa estaciona com 10 anos, não cresce. Na verdade, crescer, crescer. Eu não cresci. É. Crescer não foi muito bem. Minha mãe ainda é muito alta. Meu pai também ainda é muito alto. Então, estou muito. Você se inspirou na sua irmã, não é isso mesmo, Igor? Para você... Sim. Deixa eu só te fazer um pedido. Eu fiz uma outra live e as pessoas falaram muito que eu não falei, não mandei beijo. E, assim, realmente, quando a gente começa a conversar, eu não consigo ficar lendo que as coisas vão subindo. Então, estou falando. Você me ajuda aí. Não, beleza. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. É, vamos lá. É, realmente, eu me inspirei na minha irmã, né? Minha irmã, ela já fazia. Na época, era Caso Verdade. E, no caso, eu assistia as gravações, porque, como eu era menor, minha mãe levava a minha irmã e me levava junto. E, num belo dia, eu achei aquilo legal, aquilo bonito. E entrei na sala da Guta Matos, que era a diretora de elenco da Globo na época, saudosa. Posso te falar que ela era minha madrinha, né? E eu falei, ó, eu quero fazer o que minha irmã faz. Quero fazer igual. Você nem sabia o que era e você queria fazer. Eu falei, engraçado, divertido. E aí, eu falei, ó, eu quero fazer o que minha irmã faz. Aí, ela achou aquilo bonitinho e tal. E me indicou. E, dali, começou. Eu fiz sítio do pica-pau amarelo, tudo bem. Eu era um bebê, né? Outro dia, eu até postei foto. E aí, comecei a fazer Caso Verdade. Aí, eu fiz uns cinco, seis, não lembro agora, Caso Verdade. E, depois, eu comecei a fazer novela. Aí, a primeira foi a Samba de Pedra, né? Que, obviamente, gente, a barba tá branca, mas foi assim, né? E, depois, veio a Hipertensão. Que a Hipertensão, eu tenho um fato curioso. Porque, assim, ela foi logo depois, né? Eu saí de uma coisa, entrei na outra. Mas, ela foi meio que top model, vamos dizer assim. Né? Lógico, cada uma com a sua característica de novela. Sim. Era um modo totalmente bra, é uma coisa mais jovem, talvez. Talvez esse seja o termo. Mas, a Hipertensão, nós éramos filhos do Dola Bela. E éramos uma galera também. Tinha o Jonathan Nogueira, a Carla Marins, o Eduardo, o Bruno. Esses dois, por último, o Eduardo e o Bruno, acho que não fazem mais, né? Não atuam mais. Mas, o Jonathan Nogueira continua. A Carla, sim, também continua. Então, dali, passou o tempo. E, finalmente, chegamos em top model. Que foi... E o fato engraçado, que, assim, na Hipertensão, eu conheci o Eric Johnson. Que foi a primeira novela linda. Depois de muito tempo, a gente veio fazer Castalento. Que ele também estava na novelinha, né? Vamos dizer assim. E isso foi o meu padrinho. Me apadrinhou. Mas, aí, voltando a top model. Como é que eu entrei na top model, né? A top model, assim, teve um teste. Muito grande. E, aí, no primeiro momento, eu não fui escolhido. Nossa. É. Bom, passou, foi frustrante e tal. Porque eu também não sabia muito como é que era a novela. E, aí, passou um tempo, eu encontrei um produtor que me contou. Eu tinha 10 anos. Mas, assim, me contou. Pô, a novela, que pena que você não vai fazer. Pô, a novela de praia, de surto, não sei o quê. Aí, eu voltei pra casa chorando. Falei, mãe, eu quero muito fazer essa novela. Eu queria muito fazer essa novela. Meu Deus. Aí, cara, Deus não dorme, né? O que aconteceu? Passou o tempo. E, um belo dia, eu estava lá na Guta. E o Damião, que é um outro diretor, que já nos deixou. Tinha pedido a ela uma indicação de um ator e tal, novo. O Gui Parerê Parará. Beleza. Ela foi e me indicou. Me apresentou a ele e tal. E ele achou aquilo, uma indicação dela e tal. Me levou pra Globo Tijuca, a Herbert Rich. E, de lá, me levaram pro, se eu não me engano, foi o Márcio Bandarra. E, lá, estava tendo a gravação, no álbum da Boa Vista, com o Thalma Turbo e a Malu. E o Thalma Turbo já tinha gravado comigo, hipertensão. E ele me pegou, me pegou. É que minha filha está aqui, ela está... É a Manuela? É a Manu, é a Manu. Ele foi e me chamou. Me abraçou, falou, pô, esse menino é ótimo, não sei o que, tem que ser ele. Pô, bota... Ou seja, ele me meio que botou na novela também. Me ajudou a entrar. E, ali, começaram as coisas a fluir. Eu tive uma reunião com os outros atores, né? Eles estavam tendo uma preparação. Eu entrei um pouquinho depois. Mas, graças a Deus, tudo se encaminhou. Tivemos, também, a primeira vez, Flávia Alessandra, Adriane Esteves. Vem cá, filho. Cadê a Manu? Apresenta a Manu. Ei, Manu! Tudo bem? Manu, meu irmão. Os olhinhos são puxados igual o seu, né? É, dizem que parece, né? É, lembra. Lembra. Mas, vem cá, Igor. Você ainda é reconhecido nas ruas, com certeza, né? Como que, quando as pessoas te veem, como que é a abordagem? As pessoas são saudosistas, pedem que realmente você volte. Como que é a abordagem? Eu acho que eu estudei em várias escolas. Porque todo mundo já estudeu comigo em algum lugar. Pô, eu te conheço de algum lugar. Você já estudou na escola tal? Eu falo, não, gente. Aí, eu fico meio assim, né? De falar, para não parecer que você está sendo pedante, ou outra coisa. Aí, eu falo, pô, não. Não, mas eu te conheço. Aí, quando as vezes tem alguém comigo, eu falo, pô, ele é ator. Já foi ator, Mirim. E tal. Aí, pô, lógico. Você, a John Lennon. É verdade que eles não falam dos outros personagens. Você era o John Lennon. Então, foi justamente isso, sabe por quê? O que eu recebi das pessoas, quando a gente anunciou a live, foi justamente esse personagem que eu acho que marcou a sua carreira. Ah, esse é o John Lennon da novela? Como que ele está hoje? Sabe? Essa abordagem fez com que a gente realmente aferisse a sua popularidade com o John Lennon. Foi, não. E assim, é como você falou, é uma coisa saudosista. As pessoas realmente falam, pô, mas por que você saiu? Pô, volta. É até ruim eu falar isso. Parece que fica uma coisa, né? Mas as pessoas, pô, mas você trabalhava tão bem. Não sei o quê. Por que você não está lá de novo? Enfim, não depende só da gente, né? Depende de N fatores. Sim. Seu perfil, é você estar no lugar certo, na hora certa. Tem muito disso, né? Eu acredito muito nisso. Se você... Eu já peguei um personagem por eu estar no lugar na hora que o diretor precisou, ou eu cheguei no momento. Ele falou, pô, é você. Não, com certeza. Sou eu, sim. Vamos lá. Mas é muito isso. E as pessoas perguntam, tem essa curiosidade, como é que era a gravação? Porque é top módulo. A Praia da Macumba, onde a gente gravava, no Rio de Janeiro, ela se tornou um ponto turístico. As pessoas chegavam de ônibus lá. Que loucura. Para ver o cenário, a casa era o cenário. O trailer do Saldanha ficava na praia. A barraca do Saldanha ficava na praia. Na verdade, a gente só não gravava no interior da casa. Mas todo o quintal, vamos dizer assim, toda a área externa da casa, a oficina de prancha, enfim. Os lugares onde a gente jantava, almoçava, tudo era... Fala sério, né? Isso não era um trabalho, era uma diversão, pô. Você ganhava se divertindo ali, né? E com gente bonita ainda. Não, e sabe o que era legal? Eu até estava relembrando isso outro dia, que era muito legal assim, a Malu, ela me adotou junto com o Talmaturro. Né? Assim, pediram minha mãe para me levar para São Paulo, que eles moravam em São Paulo. Minha mãe não deixou, ficou um pouco com medo. Não acredito, sua mãe não deixou você viajar para a Manu? Não deixou. A Malu... Não deixou. Minha mãe era muito cuidadora, até hoje é. Aí não deixou, achou que, enfim, não sei o que ela achou. Não posso nem dizer. Não sei o que ela achou, foi ótimo. É, aí não deixava. Mas na gravação elas me pegavam, tipo, eu era o caçula do negócio. Então me pegava e a Malu falava assim, vamos pra água. Vamos, eu amo praia até hoje. Vamos pra água. E era legal, porque assim, eu, Malu Madia, né? A Malu Madia, eu não tinha muita noção de quem era a Malu Madia. Essa fama da Malu. Sim, sim. E íamos com um cercado de segurança salva-vida, né? Porque os caras ficavam com a gente dentro da água. A gente lá, mergulhando, furando a onda e eles em volta. Era bom que eu me apoiava nos caras, ficava com ela lá e tal. Então isso era muito bom. E também tinha a questão, como você falou, de se divertir. Nós tínhamos lá uma cesta de basquete. E o Nuno, ele pegava um determinado momento pra gente jogar. Vamos jogar. Era eu, ele, contra o Henrique, com o Marcelo, com o Jonas, com alguém da produção. Era um momento, era um momento de diversão, né? Sei, sei. Eu ficava nervosa com isso. Por quê? Porque eu não podia ficar suado pra gravar. Sim, é. Olha que loucura. Quem era cobrado era ela, não era eu. O Igor tá todo suado. Ô, mãe. O Igor tá sujo. Ô, mãe. Isso ela me contou depois. Eu lembro de muita coisa. Mas ela me contou muita coisa depois. E era legal porque, em determinado momento, o Nuno parava. Falava, não, agora vamos atender o público. Que o pessoal ficava todo no muro. Sim. Então, eu parava, tirava foto, autógrafo. Na época, era muito autógrafo, né? Hoje, por causa do celular, a gente tira muita foto. Mas, na época, era muito... Era autógrafo. E aí, parava, a gente atendia todo mundo. Eu até contei isso numa outra situação, que me emocionou muito. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro até hoje, de uma moça que foi lá e chamou minha mãe. Que a mãe dela queria me ver. A mãe dela queria um autógrafo, uma foto, queria me dar um beijo. E era uma senhora. Que ela não tinha as pernas. E ela tava... E aí, eu fui até lá. Eu lembro disso como se fosse hoje, cara. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro disso como se fosse hoje. E, assim, esse reconhecimento do público, ele é muito gratificante. Ele é muito gostoso. Eu acho que vale a pena, entendeu? Fazer isso, é o que eu falo, atender as pessoas. Lógico que a gente nunca tá... A gente, quando eu digo, não é o ator, não. A gente é ser humano. Sim. Nunca tá 100% todo dia. Tem dias que você tá triste. Tem dias que você não tá legal. Enfim. É natural. Isso é muito comum. Mas eu acho que você dá um modinho, boa tarde, um obrigado, um beijo, um abraço numa pessoa que tá te reconhecendo. Reconhece teu trabalho. Sabe? Principalmente pra mim. Depois de tantos anos, eles ainda me reconhecem. Porque querem tirar foto. É o que eu falo. Hoje em dia não tem muito autógrafo. Mas tem a questão da foto. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu fui num futebol. Eu gosto de jogar bola pelada, né? E do nada apareceu um cara. Um cara mais velho. É assim, eu vou te ser muito sincero. Eu não tenho noção de idade. Só assim, qual a minha idade? Eu não sei. Eu chuto pra baixo. Educadamente. Porque eu não sei. Você não é bobo, né? E aí, cara, aparentemente... Eu não vou nem falar grisalho. Porque grisalho eu também sou. Mas ele era grisalho. E aí, ele... Falou assim... Cara, perguntou um amigo meu. Que é esse amigo que me levou. Falou, cara... Esse garoto não é o John Lennon? Que fez o John Lennon? Aí ele era... Pô, vou tirar uma foto com ele, cara. Vou mandar pra minha esposa. Eu falei pra ela que eu lembrei. Que eu joguei o vídeo no outro dia. Que não sei o quê. Aí ele... Pô, lógico. Aí ele tirou foto. A filha dele tava lá. Com o namorado. Só que eles eram novos. Eles não viram no Top 9. Eles não viram. Eu acho que nem Cassa Talentos ela tinha assistido. Porque ela era bem nova. Então, assim... Isso é muito gratificante. Então, por que não? Com certeza. O reconhecimento do seu trabalho. Claro. Claro. E o reconhecimento da rua é o da televisão. Sim. Você tem na hora. Você acaba... Na hora, você recebe esse carinho. Porque você tá dando ali. Você tá botando o seu olho na... É instantâneo. A televisão não. A televisão... O termômetro é quando você vai pra rua. Isso. Isso é bem legal. Essa abordagem te incomoda, Igor? Não. Sinceramente, nunca me incomodou. De estar num lugar. Obviamente, tem às vezes a hora que você quer fazer alguma coisa. E aí você... Pô... Deixa eu só terminar de almoçar aqui. E a gente tira uma foto e tal. Alguma coisa. Ou, no caso... Bom, não tem tanto assim. Isso é sede hoje. Que eu tenho uma filha. Então, às vezes, eu posso estar com a minha filha brincando. Alguma coisa assim. A pessoa vem, se der pra eu parar o que eu tô fazendo, por que não? Mas, se não, só põe um minutinho e a gente... Mas já aconteceu alguma situação inusitada, se é que eu posso dizer assim? De uma abordagem um pouco mais efusiva de um fã? Ah, sim. Já aconteceu coisas engraçadas, né? De puxar a camisa, de ter uma mão boba, né? Coisas assim. Coisas assim. Mas, é... Nada... Agressivo. Certo. Nada agressivo. Nada que a pessoa falar... Que cara escroto. Pô, tá vendo? Eu não quis falar comigo. Falei que ele era assim, acessado? Não, porque eu lembrei não. Seu último trabalho na televisão foi em 2000? Foi isso mesmo? Sou péssimo pra data. Meu último trabalho. Então. Eu sei pelos trabalhos, né? Caça Talentos não foi meu último trabalho, foi meu último contrato, vamos dizer assim. Depois eu fiz participações em Malhação, eu fiz Aquarela do Brasil. Aquarela? Acho que Aquarela foi antes. Não, foi depois. Aquarela foi depois. Eu não sei essa ordem cronológica, tá? Você também só trabalhou na Globo, Igor? Ou trabalhou nas outras emissoras? Sério? A única emissora que eu já fui, né? Que foi pra fazer o programa do Gugu, foi no caso o SBT. Mas eu nunca trabalhei em outra emissora. Estou aberto pra compreender. Bom, inclusive hoje eu quero deixar registrado aqui, em conversa também com um jornalista. Eu não vou revelar agora, nos bastidores eu falo com você, porque a gente vai fomentar essa entrevista também pra um grande programa, que nós somos parceiros. Essa apresentadora é maravilhosa. E é o seguinte, inclusive a gente levantou essa conversa. Poxa, mas ele é tão bom como ator. Ele deixou tantos trabalhos marcantes. Por que ele não volta logo? Essa é a pergunta, inclusive, de um espectador que acabou de passar aqui, o Marquinhos, que ele pergunta o que você está fazendo hoje e se você está com um contrato com a Globo. Você acabou de responder que não, né? Está aguardando o novo convite. E por que você não volta mesmo, Igor? É um convite que não apareceu? Então, eu acho que é oportunidade mesmo, né? E é uma coisa que eu falo. Quem não é visto, não é lembrado. E assim, durante um tempo eu acabei me afastando, porque eu acabei, virei homem, né? Tive minhas responsabilidades. Eu não fui ficar na dependência de um contato, de um convite, né? Então, eu fui buscar outros caminhos. Hoje, eu abri uma produtora de entretenimento. Tem uns 10 anos a sua produtora, não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho da sua produtora. Tem 14 anos já que é a Vamos Que Vamos. Vamos Que Vamos Entretenimentos. E a gente tanto fomenta o teatro, né? A gente também produz espetáculo, quanto eventos corporativos. Então, assim, eu acabei me afastando um pouco. E uma coisa que me fez voltar é muito engraçada. Obviamente, minha vontade nunca passou. Sim. Minha vontade, inclusive, de fazer teatro. A gente tem um projeto aí, eu e meu sócio, de voltar para o teatro e, automaticamente... Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, porque eu costumo dizer que eu sou ator. Eu não sou ator de televisão, eu sou ator. O ator, ele é de televisão, ele é de teatro, ele é de esquete, ele é de... Hoje, tem muitas séries, né? Enfim, tem algumas plataformas hoje que estão com muitas séries produzindo. Eu vou revelar... Eu até, no último agora, eu mandei um oi para o Zé Júnior, do Afro Reggae. Falei, opa, estou aí, estou vivo, hein? Aí, sabe o que ele falou? Claro que eu lembro de você, Lennon. Tá vendo? A verdade adianta. Exato. Aí, ele falou, cara, claro que eu lembro de você, Lennon. Eu falei, pô, beleza, então, ó, estou aí, estou vivo. Aí, enfim... Então, assim, tem... Realmente, foi por falta de convite, né? Mas, não culpo também os produtores de elenco, somente os produtores de elenco. A Globo, no caso da Globo, que é o que eu tive o contato, que eu conheço pessoas, né? Ela foi renovando muito também. Então, tem uma galera nova aí, que está tanto diretor. Tem alguns diretores que trabalharam comigo como ator, né? Que é o Fred, o Mairim, o Pedro Vasconcelos, a Mora Maltner. Que também estou dando um aluno para eles, né? A gente vem conversando, até falei com o Pedrinho. Então, são pessoas que a Globo está renovando com pessoas. Alguns diretores antigos saíram, pararam. E eles estão vindo. A galera está vindo e eu também estou vindo aí. Rapaz, tomara que realmente, num período tão curto, a gente consiga te ver de volta, principalmente nas telas, porque você faz falta para a televisão brasileira. Você que é um ator, eu acho... Porque eu te considero um ator ainda jovem, mas você é um ator ainda jovem muito expressivo. Você tem vários trabalhos no seu currículo, todos expressivos. Então, a gente sente falta de alguns desses personagens. Na minha época, eu posso dizer que eu te acompanhei na novela Vamp e Caça Talento. Agora, Selva de Pedra não é muito da minha época. Mas eu conheci também seu trabalho através da internet, através da imprensa. Mas é isso aí. A gente sente muita falta de você. Então, O Pingo também foi uma novela muito... A Vamp foi uma novela marcante. Foi, foi. Graças a Deus, eu tive o prazer e o privilégio e a sorte de trabalhar em novelas também que foram marcantes. Foram novelas que marcaram gerações e marcaram a própria teledramaturgia. Sim, sim. Eu, na Vamp, era uma outra galera também. Tinha muita gente de top model, mas aí a gente agregou outras pessoas. E foi... Era um trabalho muito gostoso. Minha mãe sofria mais um pouquinho também, porque eu tinha um circo e eu ainda era jovem, garoto. E eu queria chegar, eu queria ir para a cama elástica, ficar pulando na cama elástica, ficar brincando. Ficar esconde na cidade cenográfica, jogar bola. Parece que você queria, até depois da novela, comprar uma cama elástica também, né? Colocar na sua casa. Eu queria comprar. Essa coisa de comprar, eu acho que eu comecei desde o iniciozinho, né? O Tony Ramos pegou minha mãe uma vez, lá na Globo, e falou, pô, gostei dele, hein? Porque numa entrevista, falava assim, o que você quer comprar quando você ganhar seu salário? Eu falei, eu quero comprar uma padaria que eu quero comer todos os doces da padaria. E aí depois veio a cama elástica, porque eu adorava. Eu chegava cedo para brincar na cama elástica, para pular. Eu adorava a cama elástica. Então, era uma coisa assim, bem... Tinha essa coisa de... Eu vivia, por isso que eu adorava. Era muita diversão e era muito vivo para mim, né? Não eram novelas de época, então era muito meu cotidiano, meu dia a dia. O Pingo, ele era um garoto de rua, né? Eu não vou dizer, ah, sou um garoto de rua. Óbvio, não fui isso, né? Mas eu nasci no subúrduo aqui do Rio de Janeiro. Moro ainda aqui, entendeu? Eu tenho o maior orgulho disso. Pô, joguei bola, soltei pipa, bola de bude. Tudo que você pode fazer. A infância eu tive. Resumindo, você teve infância e foi feliz, né? Graças a Deus! É, assim, tive um pouco de... Acho que minha mãe teve um pouco de cuidado a mais, vamos dizer assim. Talvez porque tinha a questão da gravação. Eu já tinha responsabilidade, né? Além da escola, eu tinha a minha responsabilidade no trabalho. E, graças a Deus, eu tinha muita facilidade em decorar os textos. E eu batia com a minha mãe, indo para gravar e tal. Porque estudava. E um dos motivos que a Globo e a Guta, na época, brigavam muito, era que você tinha que a gente está estudando, né? A gente está trabalhando. Então, é... Assim, cara, eu não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Foi tudo muito gostoso. Como eu falei, depois veio o Sex Appeal também. Isso. Sex Appeal. Foi Igor. O nome do personagem foi um presente do Calmon. Eu até acho... Falaram aí, eu acho que foi até minha irmã que falou que o Calmon podia vir para o Top Model 2, né? Já pensou que sucesso? Mas ele tinha que usar os filhos. Tem que usar os mesmos filhos. Tem que usar os mesmos filhos. Está todo mundo aí. Com certeza, ó. É. Aí, Calmon, ó. Qual é a dica, hein? Fica a deixa. Fica a dica, né? Olha só. Pegando um gancho aqui, a Carla, ela te rotula que diz que você ainda está um galã. Você tem um preparo físico muito bom. Esse rótulo de galã, porque você era muito jovem, né? Então, vou pegar ali na sua adolescência, início da sua adolescência, que você também foi um dos campeões de cartas da Rede Globo. Esse rótulo de galã te incomoda? Você acha bacana? ser chamado de galã? Cara, sinceramente, não. Assim, é... Não? Tudo que é pro bem, né? É favorável, vamos dizer assim. Eu não gostaria de ser reconhecido pelo meu trabalho somente por isso. Né? Tipo, é um rostinho bonitinho. Ah, ele é bonito. Ele está ali. Não. Então, eu gostaria... A Manu, a Manu. Ela quis falar, pai, eu quero estar lá para participar, mas eu só vou aparecer de vez em quando. Eu falei, não. Então, assim, eu não tenho problema algum quanto a isso. Eu vou te falar assim, modéstia à parte, eu me acho bonito. Galã tem outros aí para esse curso aí. Mas, enfim, essa coisa que você falou até da adolescência, do Soul Boy, foi uma coisa engraçada, porque eu não tinha muita noção. Nós gravávamos e a gente não tinha esse contato com o público da Angélica. Obviamente, tinha na rua. E quando tinha alguma data comemorativa, como o aniversário da Angélica, teve uma vez que nós fomos levar o bolo para ela no Endiol. E foi engraçado, porque... Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dando uma aqui de gostoso, não. É bom deixar isso claro. Mas todo mundo foi entrando e veio tendo a reação da plateia. Só que eu acho que, por eu ser jovem, da idade do pessoal que estava ali na plateia, cara, quando eu entrei, a plateia veio abaixo. Caramba, e aí? A Marilu Bueno, a Marilu Bueno falou, é o Soul Boy, é o Soul Boy que está me olhando. Foi muito... É o que eu falei, é gratificante. É, muito bom, muito bom. Óbvio que é gostoso. Massageiro é, óbvio que é. Mas, como eu disse, eu não quero ser rotulado por uma coisa, eu não quero ser reconhecido no meu trabalho por isso. É igual hoje, as pessoas... Uma coisa que me assustou positivamente foi a questão da internet. Eu não tinha, eu não tenho Facebook até hoje. Eu comecei a ter Instagram. E eu não... Meu Instagram era fechado, tinha umas coisas... Só que eu comecei a postar fotos, essa coisa de TBD, coisa de televisão e tal, e começou, eu abri meu Instagram. E, num determinado momento, eu estava em Belo Horizonte fazendo um trabalho, e o Marcelo Farias me marcou numa foto de comemorativa de top mod, ou algo do tipo. Cara, assim, bateu... Eu abri meu Instagram, tinha 100. Tinha mais 50. Assim, foi muito... Eu falei, gente, é isso. O caminho desse, as pessoas consomem muito, né? Então, já vou te adiantar. Você já fez uma pesquisa, uma hashtag, para saber o nível, o seu nível de popularidade na internet? Me ajuda aí, eu não sei se você... Tá vendo? Olha o cara, olha o cara como ele é modesto. Então, o seu nome é um dos nomes que aparece também no topo. As pessoas querem saber por onde Igor Laje anda. Pô, que legal, não tinha noção disso. Sério? Depois você faz essa pesquisa. É, para a gente conversar mais, hein? Vem cá. Seu Google não é programado, não? Para notificação, não? Eu não sei. A minha empresária sempre foi minha mãe. É mesmo, né? Coitada dela. Enquanto ela ralava, você curtia. Porque, coitado, sofreu nas gravações. Na verdade, ela ralava. Não era remunerada. Coitada. Mas ela sempre foi minha mãe. Minha mãe que era a minha empresária. Ela que tomava conta das minhas coisas. E não tinha... A minha época era outra, né? Não tinha isso. Hoje, com certeza. Se eu não quero voltar, eu vou voltar a trabalhar, a atuar. E com essa coisa de internet, realmente eu vou precisar de uma ajuda. Sim, sim. Que entendem, né? Que trabalham com isso. Hoje, a gente está tendo a procura minha, né? Mas é uma coisa mais focada para evento. É totalmente diferente. Agora, falando sério mesmo. O seu nome aparece como pesquisa na internet. E você pode, inclusive, Igor, aferir o tempo. Por exemplo, nas últimas 24 horas, nas últimas 48 horas, nas últimas 72 horas. Então, o seu nome aparece nas buscas da internet por onde anda. Então, isso é muito bacana. Ou seja, é a marca que você deixou registrada na... Vou dizer na dramaturgia, porque as pessoas ainda têm essa questão da evidência da televisão. Mas, como você disse, você é ator, não apenas de televisão, mas de teatro também. Mas o seu nome é um nome marcante, é um nome forte. E, inclusive, aqui o Marquinhos, até passei aqui, ele pergunta se você se lembra da... Manda Casa. Aí ele diz, eu lembro dele na época de Malhação, quando eu fiz Caça Talentos. O que é Manda Casa? Não entendi. Também não. Mas ele lembra de mim, em Malhação, fazendo Caça Talentos. Ele fazendo Caça Talentos. É, ele fazendo Caça Talentos, ele lembra de você em Malhação. Eu vou até ler na íntegra aqui como ele diz. Eu acho que ele trocou as botas. Pergunta para ele se ele lembra do Manda Casa. quadro que eu lembro dele na época de Malhação, quando eu fiz Caça Talentos. Não, então. Eu não lembro. De fato, eu não lembro. E Malhação, como eu falei, eu fiz participação, né? Foi muito rápido. E no Caça Talentos, eu peguei desde o início, né? Sei, sei. Eu fiz o Mágico, que era das fadas e tal, mas... Manduca, quadro direito. Marquinhos, explica melhor aí, porque aí você vai relembrar o Igor. Marquinhos. Igor, você é pé quente, hein? Você é estourada. Nossa live já tem algumas celebridades aparecendo aí. Nós temos a Mari Alves, ex-Chacrete. A Fê Carvalho, ex-Raça Pura. Nós temos uma das finalistas do concurso do Raul Gil também. A Viviane Miranda, cantora também estourada. Você é pé quente, hein, rapaz? Beijo em todas. Estão mandando até eu fazer aula com a minha filha, de internet. Está vendo? Mas falar na Manu, ela tem pretensão? Você percebe que ela tem vocação também para atuar? Ela é muito aparecida. Ela é demais, assim. Mas ela é envergonhada também. Então, obviamente, eu não vou forçar nada, não vou envergonhar nada. O que ela quiser fazer, ela vai ter caminho livre para fazer. A única coisa que a gente exige. Mas já surgiu uma conversa, assim, da gente estar falando, que ela gosta muito do DPA. E aí surgiu, porque eu conheço algumas pessoas ainda e tal, produtores de elenco. E estava solicitando uma criança para o DPA. E eu comentei com ela. Ela falou, ah, eu quero. Falei, tá bom. Só que acabou que passou, a gente, enfim, o perfil era outro também. E aí não rolou. Mas, assim, ela se mostra interessada. Aham. Deixar o tempo mesmo, correr e... Ela tem quantos anos, Igor? Oi? Ela tem quantos anos? Hoje ela está com sete. Ela faz oito em outubro agora. Na idade dela, você já estava contracenando? Já era sucesso no Brasil todo? Na idade... É, eu comecei com três anos, né? Sim. Você pode até me aposentar, eu acho. Eu comecei com três anos. Eu acho que com sete, com a idade dela, eu estava fazendo hipertensão. Entendi. Marquinhos fala que mandou... Mandou o diretor. É isso? Foi um diretor. Não lembro dele, cara. Assim, eu posso não estar ligando o nome à pessoa, mas eu não lembro. Aí, Marquinhos, então já te respondeu. E vem cá, qual a sua relação que você... A sua esposa é capixaba ou Igor? Então, na verdade, eu não estou mais casado. Ah, é? É. Mas, enfim... Ela, não, ela é carioca. Carioca? Ela é dentista, né? É, ela é dentista. Legal. Você já teve muito na minha cidade, que é em Vitória. O que você guarda de recordação dessa ilha aconchegante, dessa cidade realmente bonita? Eu sou muito suspeito para falar da cidade que eu nasci. Cara, então, assim, eu acho uma cidade muito bonita, né? É, aconchegante, abraça muito... Tem muito carioca aí, né? Tem, tem. Carioca, mineiro, bastante. Tem muitos primos dela que estão morando aí, né? Então, assim, eu fui a trabalho. Eu fui fazer peça. A gente fez peça no Sesc. Foi, se eu não me engano, o Namoro Amizade. Um espetáculo chamado Namoro Amizade. É, eu fui também, deixa eu lembrar, obviamente, eu fui a lazer, né? Curti as praias. Fui, passei bastante aí. Mas foi pro Namoro Amizade, se eu não me engano, eu fui duas vezes. Você comeu a nossa moqueca, capixaba? Claro. Eu não me engano, eu não me engano. Diz o ditado que se você vinha à Vila Velha, que é uma cidade vizinha, né? Muito próxima também à Vitória. E não ia ao convento, é a mesma coisa de você não rezar o terço. Então, eu fiquei... Na verdade, eu fiquei em Vila Velha. Mas eu não fui... Ao convento. Não tive tempo pra gente... Porque a gente também divulgava, né? Então, a gente ia muito em escola, né? Fazia divulgação, em programa de TV, programa de rádio. Então, o tempo que a gente tinha livre, geralmente, era mais pra noite. No jantar, no jantar. Uma presença, às vezes, numa boate. Pra divulgar bem o espetáculo, né? Então, a gente foi muito isso. Eu acho que eu fui à praia quando eu fui a trabalho. Você foi à praia? Eu acho que eu nem fui a... Quando eu tive a trabalho aí... Certo, certo. Passando essa pandemia, Igor, tem alguma previsão de você retornar aos palcos? Inclusive, via Vitória, existe alguma coisa já em vista? Passando a pandemia, eu preciso de um mês de férias pra fazer tudo que eu quero. Então, na verdade, assim... Eu tenho um projeto, assim, como eu falei no início, né? Eu quero voltar aos palcos. Isso é um projeto meu e do meu sócio, que é o Marco Marcondes. Ele é ator também. Então, a gente quer fazer uma peça... A gente já chegou a ventilar algumas coisas. Só que, por questões até do nosso trabalho, da produtora, a gente fica meio receoso, porque acaba ficando em cartaz ou viajar com o espetáculo e ter o trabalho da produtora, alguém vai ter que estar tocando. Então, talvez... É um projeto nosso de estar os dois no palco juntos. Muito bacana. Mas, talvez, a gente não consiga, ou a gente consiga, pelo menos, ficar um mês no Rio e depois a gente ter um estandinho, né? Pra poder viajar, um evento que seja um cliente que eu fique mais à frente. Eu não vou estar viajando, ele vai fazer a peça e, assim, a gente vai tocando. Mas a parte de televisão, que... Eu vou te falar assim... Me toca, né? O teatro é muito gostoso de fazer. Eu amo fazer teatro. Mas a televisão foi onde eu iniciei, né? Aquele universo do estúdio. E eu sempre me diverti muito fazendo isso. Cara, eu brincava demais, assim. Eu me dava bem com todo mundo, né? É isso que eu estou te falando. Rapaz, você mais se divertiu do que trabalhou. E ainda quer se aposentar com 40 anos. Eu, assim... Os câmeras... Tinha um câmera lá. O cara ficava comigo. Ele tinha um chaveiro que ele botava, que era uma cordinha de moto. E eu pegava aquela chaveira. Ia do lado que ele me ensinou. Do lado das pessoas. E batia aquele chaveiro no chão. Aí todo mundo achava que a chave tinha caído do bolso. E ficava procurando. Aquilo me divertia. E eu ficava com todo mundo no estúdio. Eu perturbava o pessoal, né? Então, assim... Depois do Castalentos, eu já mais velho, né? Eu já tive uma outra experiência. Então, assim... Também muito gostosa. O Castalentos foi muito gostoso de fazer. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente legal. Foi, foi. Toda semana a gente tinha uma participação, né? Pessoas. Pô, Dersi Gonçalves. Elenco Fixo, eu tinha Antônio Tornado. Antônio Pedro. Cláudia Rodrigues. Eduardo Galvão. Cláudia Espera. Ernesto Piccolo. Renata Castro Barbosa. Mário Nubuena. Betinho Naviante. Eu devo ter esquecido alguém, com certeza. Mas, assim... Foi muita gente legal, né? Fora as participações que passavam lá. Foi muito gostoso de se fazer. Davi Pinheiro, Rui Rezende. E foi uma... A própria Angélica, né? E foi uma experiência muito gostosa. E isso me deu esse gostinho de quero mais. Então, assim... Hoje, para as perguntas de quem fez... Hoje eu não tenho feito... Não tenho atuado. Porque é muito engraçado. Você não faz mais televisão? Na verdade, eu nunca fiz, né? Eu atuava na televisão. É, só isso aí. Então, assim... Eu quero, sim... Pô, tem meu mestre que está falando aí. Meu mestre de capoeira. Parazinho. Um abraço. A gente chegou até a gravar um video show junto. Fazendo... Legal. Enfim. Então, assim... Eu quero, sim... Voltar... Voltar a atuar. Vou... Que é uma coisa que eu... Quando eu boto na minha cabeça algumas coisas, eu corro atrás consigo. Certo. É... Eu estou focado nisso. É o objetivo. Exatamente. Eu tinha um pouco de vergonha, confesso, quando eu era mais adolescente, de ficar pedindo, de ficar falando com o diretor, com o produtor de anel. Perdi essa vergonha. É... Eu... Eu... Eu vou te falar o seguinte. Eu não sou ator, eu sou jornalista, mas o que eu ouço de alguns colegas que são atores, eles dizem o seguinte, que a cada dois anos ou três anos, eles têm que ir na Rede Globo para renovar o seu currículo, renovar o cadastro, porque muda muito a questão de diretor. É... Então, eu acho que isso não é... Não é uma questão de... Sei lá, de ser... De se sentir um pouco menosprezado. Acho que é questão de mercado mesmo. Cara, mas assim, o que eu penso é o seguinte. É... Um trabalhador normal, não que o ator não seja normal, mas numa profissão sem ser de ator, você chega numa empresa, você é da comunicação, você, enfim, é engenheiro, você vai dar seu currículo. Sim. E se você é ator, você vai dar o seu rosto, você vai dar lá a sua performance para poder. Então, você simplesmente está pedindo um trabalho, uma oportunidade. Sim, sim. Eu fiz dessa forma, então hoje eu não tenho mais essa vergonha de falar, pô, estou aí, me bota para fazer um teste, me bota a cara para bater mesmo. Eu não quero que você me coloque... Lógico, se você ver assim, é muito melhor. Mas se vier uma coisa tipo, vamos fazer um teste para ver se você encaixa naquele perfil. Tem isso também. É, isso é natural. Isso aí é natural. É. Para ver se você se encaixa no perfil, isso é super natural. É uma seleção, então vamos lá, vamos lá, e tudo bem, entendeu? Então, é isso que eu estou buscando. Estou buscando essa oportunidade de testes, de oportunidades de pegar um personagem que não seja de tanta expressão no primeiro momento para que as pessoas revejam o meu trabalho, vejam como eu vou estar atuando, enfim, botar a cara a capa mesmo. Então, isso eu estou buscando. Eu acho que você está sendo um pouco humilde demais, hein, Igor? Porque você não precisa de provar para ninguém. Como eu falei, o seu currículo é muito vasto, você começou com três anos na televisão, então, a partir dos três anos, você já coleciona várias obras no seu currículo, então você já aprovou, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, uma vez que o seu talento já rompeu fronteiras. Então, você não tem que provar o seu talento. Eu acho que é mesmo uma questão das coisas se encontrarem, né, porque... Pode falar. Não é questão de... Ah, eu tenho que provar, mas eu acho que... Eu acho que em todo momento, a cada trabalho do ator, não é que ele tem que provar, mas ele tem que mostrar, ele tem que se mostrar. Então, eu acho que... Eu posso ter usado até a palavra errada, de provar, mas tem que mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou. Eu acho que é por aí. É, eu concordo. Agora sim, eu concordo com você, mas é isso aí, meu amigo, que Deus te abençoe e que você volte logo, porque nós estamos aqui todos na expectativa de que você assuma e que você assine um grande trabalho na televisão. tem um monte de amigo aí, o Marcelinho, o Beto, são amigos meus de infância que estão botando, que estão fazendo foto. Eles são suspeitos, né? Mas, obrigado. O Beto, o Débora, está todo mundo aí vendo. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, ô Igor, eu queria que você revelasse para o programa Na Lente dessas obras em que você assinou, qual foi a que te marcou mais? Qual foi o personagem ou até mesmo a novela que ficou marcado na sua carreira? Cara, então, eu acho que sem dúvidas foi o John Lennon, né? Porque eu fiz o John Lennon com 10 anos e hoje eu estou com 40 e até hoje eu sou lembrado, sou parado na rua pelo John Lennon, né? As pessoas perguntam no Maradona. O Maradona hoje deve estar na quinta, décima geração. Rapaz, já que você está falando em Maradona, eu queria que você revelasse exclusivamente para o Na Lente o segredo do Maradona, porque poucas pessoas sabem do segredo do Maradona. O Maradona era... É verdade mesmo? Era. Ele foi descolorido, né? Que loucura! Então, eu não lembro o porquê, mas eu lembro que foi. Teve essa história, sim. Rapaz, você imagina se fosse nos dias de hoje? Pô, o pessoal é caimado. Eu acho que nem está vendo na época, não. Eu que estou falando agora. Então, ó, ficou aí registrado, registrado que Maradona, na verdade, era preto, e ele foi descolorido para ele ficar louro na novela. Que loucura! Quando passa uma parafina no cabelo, fica louro, não tem problema. Bom, gente, o Elton, eu quero agradecer muito esse bate-papo, foi muito gostoso, né? É o programa Na Lente aí, seu, de sucesso. o Maradona, gente, era bem tratado, sim. Ah, com certeza. Muito bem tratado, né? A Enchiello, que era a pessoa que cuidava dele lá, que era responsável pelos animais na grupo, ela cuidava muito bem. Foi só descolorido, mas isso aí foi tranquilo para ele. Agradecer a oportunidade, mandar beijo para todo mundo aí e abraço para quem está assistindo, quem está mandando essas mensagens aí. gente, desculpa, mais uma vez, aqui a gente fica conversando, eu não consigo ver as mensagens, falar com todo mundo, né? Eu já li algumas, inclusive, assim, é porque é muito simultâneo, né? As pessoas vão entrando e vão fazendo perguntas, então, algumas perguntas que já foram feitas, você já respondeu anteriormente. Então, eu sugiro a galera aí que queira acompanhar essa entrevista na íntegra, daqui a dois, três minutos, essa live vai ficar salva no IGTV. E daqui, pode ser um mês, dois meses, não sei, tá, Igor? Essa entrevista também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, depois que essa entrevista foi editada e ela for ao ar na TV. Então, a partir daí, a nossa live vai ficar também disponível no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Então, vocês também podem acompanhar essa entrevista na íntegra no Programa na Lente. Além do Igor, tem outros artistas, tem outras informações relevantes. O Programa na Lente, Igor, aborda tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Sendo notícia, a gente está abordando aqui e trazendo para o telespectador. Fizeram a pergunta onde era gravado o Casta Talentos. O Casta Talentos, ele era gravado na Taika, na Barra. Primeiro começou a ser gravado no Projac, depois ele foi para a Taika. Beleza, a nossa live vai cair porque o nosso tempo já encerrou. Igor, meu amigo, um abraço, sucesso para você e até o nosso próximo encontro. Galera, obrigado, hein? Obrigado, hein? Um abraço, Geraldo. Obrigado, Igor. Boa noite.